Let me be a cafe pop, you call the shots baby, I just wanna be your secretária Secretária, que trabalha o dia inteiro comigo, estou correndo um grande perigo De ir parar num tribunal Secretária, às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido por um assédio sexual Secretária, que trabalha o dia inteiro comigo, estou correndo um grande perigo De ir parar num tribunal Secretária, às vezes penso em falar contigo